O novo plano de carreira do Magistério Paulista, instituído pela Lei Complementar 1374, segue dando o que falar. Com a entrada em vigor dessa lei, deixou de existir o que se denominava falta aula ou falta hora. Passa a ser considerada falta dia qualquer ausência do professor ao serviço, até mesmo pequenos períodos em decorrência de imprevistos que são comuns no dia a dia. Tal medida, além de ser totalmente insensata, prejudica o próprio aluno, que muitas vezes ficará sem professor para lecionar em determinada aula ou classe. Essa regulamentação impacta a aplicação de outras leis que previam a possibilidade do desconto de apenas um terço do vencimento ou remuneração diária quando o servidor comparecer depois de iniciado o expediente. Vamos parar para pensar em que empresa do mundo você chega atrasado por qualquer motivo e é descontado o dia inteiro. O CPP, entendendo que seus associados não podem arcar com mais esse prejuízo vindo do governo, está estudando a melhor medida judicial a ser tomada e pretendo ingressar com uma ação coletiva nesse sentido. Esse é o reflexo de um plano de carreira elaborado às pressas, sem a participação das entidades, que são justamente as que lutam pelos interesses da categoria. O amadorismo de esbarrar em outras leis, o descaso com os direitos dos professores e, sobretudo, uma categoria cada vez mais insatisfeita com a atual gestão do Estado de São Paulo. E, sobretudo, uma categoria cada vez mais insatisfeita com a atual gestão do Estado de São Paulo.